Olá pessoal, sou Ana Ferranti e hoje vamos começar mais uma pintura. Onde eu postei esse vídeo aqui, mas parece que as pessoas não curtiram muito não. Mas eu tô aqui de coração aberto pra vocês, fazendo os meus vídeos, tá? Então eu atendo a pedidos, eu atendo a públicos que me pedem desenhos diferentes ao invés de só rosas, certo? Então eu resolvi pintar essa coelha aqui, que já vamos entrar na Páscoa. Eu achei ela muito charmosinha, eu ganhei o risco e vou pintar pra vocês, tá bom? Bom, ontem no vídeo eu pintei aqui a carinha, algumas partes aqui do rostinho dela, né? E também pintei as orelhas. Nas orelhas eu passei branco e preenchi aqui com rosa chá, sujei um pouquinho de marrom, certo? E deixei as orelhas aqui em branco. O que eu fiz? Eu esperei secar um pouquinho, sujei o meu pincel com cinza lunar e entrei aqui, olha. Nesses cantinhos aqui, olha, só pra dar uma escurecida nas orelhas, certo? Com a pintura seca. Peguei um pouquinho também de marrom e dei uma sombreada nas bochechas da nossa coelhinha. É o que eu vou fazer também agora na orelhinha, olha. Peguei o marrom, mesmo pincel que estava cinza lunar, marrom, vou tirar o excesso na minha bandeja, só o pincel sujo. Eu venho aqui, olha, e vou dar uma escurecida aqui nesses cantinhos. Seria aqui a pontinha da orelha e essa parte aqui de baixo. Mas é bem pouquinho, é só uma sujeirinha, vai ficar uma sombra bem suave, tá? Aqui nessa parte do corpo dela também fiz o mesmo, olha, cinza lunar e agora um pouquinho de marrom. Bom, agora para essa touca aqui dela, eu estou preenchendo, olha, com rosa bebê. Vou estar preenchendo com rosa bebê algumas dessas partes aqui. Pode ser o rosa bebê mais o diluente, tá? Tem algumas pessoas no meu canal que não conseguem se adaptar a pintar rosas. Elas preferem pintar mais bichinhos, então eu também estou pintando alguns bichinhos para algumas pessoas. Pronto, preenchi, vou pegar agora o rosa chá e vou esfumar aqui nas minhas áreas de sombra. Olha, pouquinho a tinta. Rosa chá. E um pouquinho de rosa escuro. Rosa escuro, bem pouquinho a tinta. Olha, tirei o excesso do pincel. Eu vou entrar aqui em cima, olha, e um pouquinho neste canto aqui, olha, deste lado. Tirei a tinta do pincel. Vou pegar uma pontinha de branco, bem pouquinho branco, e vou iluminar esta região aqui. Para esta parte de cima da touca dela, eu vou preencher com azul bebê. Estou usando as cores mais antigas desta coleção. Pronto, olha, preenchendo. Preenchi esta parte de cima da touca dela. Só vou acertar aqui. Vou pegar azul ultramar, azul ultramar, esta tonalidade de azul, pouquinho a tinta no pincel, e vou marcar algumas áreas de sombra. E já vem, olha, esfumando a cor. Vou pegar uma pontinha de azul marinho, olha, só uma sujeirinha no meu pincel, eu vou escurecer alguns cantinhos, bem pouquinho. Vou suavizar aqui, olha, os cantinhos, para não ficar marcas de pincel. Pronto. Vou pegar branco e vou, olha, iluminar. Aproveito que estou com branco no pincel, já venho preenchendo branco mais diluente, olha. Eu venho preenchendo este babadinho que ela tem aqui em volta deste lencinho aqui na cabeça. Aproveito que estou com branco no pincel. Preto preencho aqui na lateral também. E este lado aqui também. Vou tirar o excesso de tinta, olha, bati o pincel aqui e aqui. Pronto. Preenchi, vou pegar a cor. Azul inverno. Azul inverno. Eu poderia estar usando o cinza lunar, mas como eu usei no corpo da coelha, então eu vou usar o azul inverno. E vou marcar, olha, uma sombra bem aqui embaixo, olha, na divisa das duas cores. Deste lado aqui também, olha, nessas partes aqui são um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de relevo, olha. Vou colocar azul inverno. Vou colocar azul inverno. Venho puxando. É bem simples, tá? Olha, vou preencher aqui, olha. Passar azul inverno deste lado, na divisa das cores. Nesta parte aqui tem um relevo mais alto, olha, do zigue-zague. Pronto. E deste lado aqui também. Deixa só aumentar aqui a luz desse chapéuzinho dela. Pronto. Agora, branco no meu pincel. Olha, eu tô com o pincel bem pequeno. Nesta parte que ficou aqui, olha, sem a tinta azul, eu vou entrar com o branco, olha. Eu vou fazer umas curvinhas e vou puxar para dentro. Olha, fiz uma curvinha e puxei aqui para dentro. Outra curvinha e puxei. Isso vocês podem estar fazendo também quando a pintura estiver seca. Certo? Olha, eu vou fazer uma curvinha aqui e vou puxar, olha. Tinta no cantinho do pincel, uma curvinha, puxo. Outra curva. Tinta no cantinho do pincel. 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 Vou pegar uma pontinha de cinza lunar com um pincel menor aqui. Cinza lunar, olha, só o pincel sujo, eu vou escurecer um pouquinho mais aqui embaixo da pele da coelha, certo? Por enquanto essa parte vai ficar assim. Se eu quiser iluminar mais, posso voltar e iluminar novamente com o branco essa parte aqui, olha. Vou pegar sépia diluído, ou pode ser o preto diluído, aí vai do gosto de vocês. Vou puxar aqui, olha, uns risquinhos, como se fossem umas preguinhas. E já aproveito, olha, faço até um leve contorno aqui, olha. E vou puxar também uns vincos aqui. Aqui também tem um leve contorninho, olha. Aqui também. E vou, olha, puxar uns risquinhos. Aqui nessa parte da orelha, eu vou continuar fazendo alguns pelinhos. Aqui também na orelha, olha, alguns pelinhos. Vou dar um contorno aqui. Percebe que eu faço um contorno meio falhado. Aqui em volta, se vocês quiserem fazer também, olha. Pode fazer ele meio falhado. Não precisa ser aquele contorno com o traço contínuo. Olha. Aqui na blusa da nossa coelha, eu passei as mesmas cores do chapéu. Azul bebê, azul ultramar, sombreei com azul marinho e iluminei com branco. Essa parte do rosa, usei o mesmo tom de rosa que eu usei no lencinho da cabeça da coelha. Certo? Só dividi os espaços aqui, formando umas listas. Para a manga deste vestido, e aqui também, olha, eu usei azul bebê. Misturado com diluente, certo? Preenchi. Agora vou esfumar, olha, um pouquinho de azul ultramar. Bem pouquinho, azul ultramar. Vou pegar uma pontinha de azul marinho. Bem pouquinho, tirar o excesso na bandeja, olha, só o pincel sujo. Eu vou entrar aqui nos cantinhos. Só para escurecer um pouquinho mais, olha. Branco no pincel, vou iluminar. Vou iluminar esse canto um pouco mais. E essa parte aqui de cima. Essa parte aqui, olha, é branca, olha. Branca. Branca. Essa daqui também branca, que é o enfeite da blusa dela. Azul inverno. Só uma sujeirinha, olha, de azul inverno. Pronto. Esse vivinho aqui, olha, ele é azul também. Azul bebê. Azul ultramar, vou colocar nos dois cantinhos, olha, e puxar. Vou pegar uma pontinha de azul marinho e vou escurecer. Branco, vou iluminar aqui no meio, olha. A manga, eu vou colocar branco. Vou acrescentar no branco um pouco mais de diluente. Um pouco mais de diluente. Vou pegar os dois juntos no pincel e vou preencher. Preenchi da blusa, olha, sujei o meu pincel numa pontinha de sépia, bem pouquinho. Eu vou marcar aqui, olha, uma sombra aqui embaixo e nessa parte aqui. Fiz isso. Vou pegar as cores verde bebê, amarelo canário, rosa chá e vou pegar uma pontinha de azul ultramar. Com o pincel pequeno, pincel pequeno, vamos lá. Vou pegar amarelo canário, vou só sujar o pincel, olha, peguei tinta. Tirei lá na minha bandeja e vou dar, olha, uns apertõezinhos aqui, olha, no tecido. Vou lavar o pincel. Vou pegar rosa chá. Olha, dei uns apertõezinhos e venho aqui, olha, formando umas manchinhas. Novamente rosa chá. Formei umas manchinhas. Uma pontinha de azul ultramar. Vou tirar o excesso do meu pincel, olha, só o pincel sujo. Agora verde bebê. Vou pegar a tinta, vou tirar, olha, a tinta do pincel e vou, olha. Depositando, olha, dando uns apertõezinhos. Vou pegar aqui um pouquinho mais de azul. Pronto. Não faz mal que apareça o branco que está no fundo, certo? Essa parte aqui, vou passar rosa bebê. Vou sombrear os cantinhos com rosa chá e uma pontinha de rosa escuro. E vou iluminar com branco. Um pouquinho branco aqui no meio, certo? Pronto. Olha, a blusinha dela ficou assim, olha, manchadinha. Essa parte aqui, vou preencher com branco misturado com diluente. Toda essa parte aqui. Prontinho. Preenchi todo com branco mais diluente. Vou pegar azul inverno no cantinho do meu pincel e vou sombrear essas áreas aqui, olha. E vou puxar, olha, para cima. Lá pra cima. Igual eu fiz um babado aqui da touca dela. Olha. Aproveito. Faço um contorno aqui, olha. Olha. Vou pegar o rosa chá no meu pincel. Deixa eu diluir ele um pouquinho. Olha, rosa chá no pincel. Eu vou entrar aqui um pouquinho, olha. Só vou deixar aqui uma sombra rosada. Pronto. Agora vou pegar o branco. E vou trabalhar as áreas de luz. Olha, faço uma curvinha. Novamente uma curvinha. Novamente uma curvinha. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. . Azul inverno, eu venho aqui e dou uns apertõezinhos. Olha, em cima da listinha rosa chá. Branco no cantinho do meu pincel. Vou iluminar aqui um pouquinho. Vem, vamos lá. Agora, com o azul inverno, eu vou marcar, olha, aqueles desenhos, mais ou menos aqueles desenhos que tem nesse barrado inglês aqui. Sépia diluído. Vou diluir também um pouquinho do rosa chá. Olha, com o rosa chá diluído, eu vou fazer aqui, olha, como se fosse um contorno, olha, fazendo umas curvinhas. Como se fosse um enfeite. Pronto, agora sim, sépia diluído. Eu vou pegar, olha, vou dar umas... Fazer uma sombra aqui, como se fosse um contorno. Nessa parte aqui, olha, também. Já venho aqui, olha, puxando uns risquinhos, como se fossem as preguinhas. Posso dar um leve contorno assim, olha, só o pincel sujo mesmo. Pronto. Este laço eu vou preencher com rosa bebê. Preencher o laço com rosa bebê mais diluente. Vou pegar rosa chá e vou sombrear, já esfumando a cor. Olha, é bem pouquinho a tinta, pra não formar aquele excesso de tinta. Eu vou passar uma sombra aqui embaixo. E aqui, olha. Aqui no nozinho, olha, eu vou pegar uma pontinha de tinta e dou um apertãozinho. rosa escuro. Quem não tem o rosa escuro, pode ser o pink, pode ser o vermelho carmin também. Olha, e venho aqui sombreando. Gente, já vou me despedindo aqui de vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like no vídeo, que isso é importante para o canal, tá? O like, ele é importante para o canal, tá bom? É para que o canal cresça. Deixe seus comentários. O risco eu vou colocar hoje, tá? Estou colocando hoje à disposição de vocês, tá bom? Ontem não deu para colocar, mas hoje já estarei colocando. E agora vou iluminar com o branco. E agora vou iluminar com o branco. E agora, vamos lá, dejando. 2,0h.